Música O Centro de Referência e Assistência Social de Pedreiras, em parceria com o Programa do Leite, visitou algumas ruas do bairro do Diogo nesta manhã e entregou esse benefício eventual. A Uzi Maria é muito bom, meu amor. Se a gente não comprar agora esses dias que tem, tem esses filhos de Deus, que vem abençoado, né? Pra mandar pra nós aqui. É um prazer enorme, né? Saber que tem as pessoas que ajudam, a gente que ainda, de certa forma, tá precisando de alguma coisa. E aí, pra mim, é satisfatório. A gente tá aqui nas ruas, nas ruas mais carentes, nas ruas de pessoas que estão em vulnerabilidade, que têm crianças, idosos. E hoje a gente veio aqui fazer essa ação em nome da Prefeitura de Pedreiras, trazer esse leite até a mesa das famílias, tá bom? Hoje, o Centro de Referência de Assistência Social, né? Através do Programa do Leite, fazendo essa parceria aqui, a Secretaria de Assistência Social, que tem o mapeamento de toda a área de vulnerabilidade social do nosso município, nós separamos algumas áreas pra que sejam mais vulneráveis e sejam beneficiadas com esse benefício eventual, que é um direito dessas famílias que estão cadastradas no CRAS e também no Cadastro Único, e tem o direito ao leite, porque isso aqui não é nada mais que uma garantia de direito, né? Uma garantia de alimentação saudável a essas crianças. E estaremos hoje aqui ofertando mil litros de entrega a essas famílias. Música